Bom dia, caros telespectadores! Hoje é dia 3 de novembro. Este é o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Hoje é dia da sanduíche. Esta data é celebrada mundialmente todos os anos. Neste dia, o prato de destaque nos restaurantes, cafés, festas ou lanchas é a sanduíche. Portugal tem uma das melhores sanduíches do mundo, a francesinha. Por isso, já sabem, bom apetite! Este foi o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! A senhora apresentadora Roberta, já almoçou? Não, olha, sabe que esta notícia abre um apetite. Então vamos, eu convido-a para irmos comer uma francesinha. Venha, venha, venha. Que maravilha, Sr. Manuel Barata! Conheço um sítio que é espetacular! É espetacular! Conheço um sítio que é espetacular! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí